E aí pessoal, aqui é o Split, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, essa vez na cozinha, da minha mãe, é isso mesmo O vídeo de hoje eu subi no título é Multiplicando o Sabão, vocês vão entender o que acontece Já deixa logo o seu like também, se inscreve no canal que vocês gostam, é muito importante É isso aí, quero ver esse vídeo, se prepara e vamos nessa Pessoal, o que vai acontecer? O que você precisa para multiplicar o sabão? Bom, você vai comprar uma barra de sabão, tá? Quando chegar em casa, você vai coisar ele todinho Você vai ralar no ralador, ó como é que tá Fica assim, a gente, mãe, escolheu o sabão verde Mas pode ser qualquer sabão, né mãe? Tá aqui, ó Ela coisou todinho Não gostei pra vocês ela ralando, porque depois que ela fez isso, eu pensei em fazer um vídeo, entendeu? Aí, pegou, deixa numa, pode ser numa vasilha, né mãe? Um balde assim, já ela colocou ali, tá bom? Bom, gente, o que acontece? Você vai pegar um litro de água, como tá aqui, ó E vai deixar esquentar Ferver Tá vendo como tá ficando, ó? Já tá com bolha, já tá bom, né mãe? Mãe falou, gente, que depois de fazer isso A gente vai colocar dentro daquele negócio que tá o sabão E lá na frente, vamos colocar um pouco de açúcar e sal Vamos mostrar que minha mãe tá botando agora Então vamos gravar tudo Eu não tô fazendo nada não, tô apenas filmando pra vocês saberem, tá? Bom, gente, está aqui, já ferveu Agora ela tá colocando aqui, gente, ó Super quente Lógico, né? Então você vai misturando até derreter, né? Ó, se você for olhando de longe, você acha o quê? Que isso parece aquele sabonete líquido, né? Que a gente às vezes vai em banheiros, assim, de shop A gente vê aqueles sabonetes meio líquidos, né? Apesar que a gente nem vê que fica dentro do negócio lá, né? Mas parece sabonete líquido Mas vai ficar muito legal Bom, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui Esse vídeo, ele não vai acabar hoje Porque pra o sabonete ficar pronto, precisa de um dia A noite tá na geladeira Então amanhã, a gente vai mostrar pra vocês o resultado final Tá certo? Então agora é só o modo de preparo Então não achem Mas tinha uma dúvida Se a pessoa fazer, por exemplo, de manhã Fica pronta a noite, assim? Fica Mas tá fazendo agora Então por isso que é amanhã que fica pronta, certo? Bom, gente, é o seguinte Você tem que deixar derreter todo Então você vai mexendo E já vai vendo algumas partes que já derreteram E as que sobraram O que sobrou, você ainda vai mexendo Que tem que derreter ele todinho Pra ficar que nem como se fosse um sabonete líquido Entendeu? Mas deixa derreter ele todinho E é isso aí, ó Tem espuma Né? Isso aí é muito bom Vamos ver agora se todos já estão derretidos Já tá bom pra gente colocar agora Os outros ingredientes que estão na mesa Uma imagem que eu tô vendo Alguns ainda Vocês estão vendo? Pessoas falam aí Tem que deixar derreter todos Então vai mexendo Que a água quente vai deixando derreter Tá, vamos mostrar pra vocês Quais são os ingredientes Bom, pessoal Lembrando desse álcool aqui Me faz já passar um álcool Contar álcool em gel Bom, o que vocês vão precisar? Vocês vão colocar Uma colher de açúcar Uma colher de sal E um álcool Uma colher de álcool Tá certo? Mãe, mas se vocês quiserem colocar o dobro Pode? Não Não pode colocar o dobro Tem que ser uma colher De cada item Tá bom? Lembrando Deixa derreter Todo o sabão Pra vocês colocarem o que precisa colocar Gente, uma coisa super importante Que a minha acabou de contar Quando vocês forem colocar o álcool Vocês não coloquem quando o fogo estiver ligado E colocam na panela, né? Coloquem fora Porque senão pode ocorrer o risco De incendiar Tá certo? Bom, então aqui Uma colher agora De álcool Tá vendo? Ela colocou fora do fogo Porque se tivesse aqui Poderia correr o risco De incendiar Então ela já colocou o álcool E vamos agora para o próximo A uma colher De açúcar Para manhã Tá aí Já tá aberto Cuidado pra não derrubar É o que fala, né? Depois colocamos o sal Já já Tá certo? E você vai, ó, misturando Agora eu vou guardar, né, mãe? O que não precisa, né? E vai sair na página de mágica Aí 3, 2, 1 e... Bom, não sei se a mágica deu certo Mas tudo bem Já guardei isso aí, ó Salve, ainda ficou aqui, bichinho Pessoal, eu tava aqui Aí eu olhei essa caixa aqui de leite E eu falei Perguntei mesmo o que que era Ela falou que ela vai colocar o sabão aqui dentro Pra ficar tipo aquele Um sabão bem grandão Aí daí Vocês vão ver o que vai acontecer amanhã Então você pega uma caixa De leite, assim Você tira a parte de cima E coloca aqui dentro, tá bom? E coloca na geladeira Vai ser muito bom Agora Uma colher cheia de sal Lembrando que as colheres Que vamos colocar Tem que ser cheia, tá? Não bota em pouco Minha mãe vai colocar mais uma colher Porque ela acha que é duas colheres Então vocês vão... Vocês vão fazer Vocês pensam aí A gente colocou dois Então vocês também coloquem dois, tá bom? É muito bom fazer essas coisas Bom, gente Minha mãe disse que tá endurecendo Dá pra ver mesmo E ela falou que o sal faz ele endurecer Então é muito bom você colocar É importante, tá vendo? Então tá ficando duro Eu lembro uma vez, mãe Que a Sara fez um Só que ele ficou meio azul Porque era outro tipo de sabão Sabão, não era? Então, gente Vocês tiram a preferência de vocês Ela escolheu o verde Então vocês escolhem do jeito que vocês quiserem Tá? Pessoa Talvez Aquele sabonete todo lá Não dê pra colocar aqui Vai colocar, né? Mas vai ficar sobrando Então a gente tá pensando em colocar em outra vasilha Então o que fica mais fácil Se você quiser colocar só aqui Você já pega duas caixas de leite mesmo E já... Pessoa, ela teve que passar que eu tava rindo Bom, então você coloca aqui E se quiser colocar o outro, você coloca Mas a gente vai colocar em uma vasilha mesmo Não tem problema E olha como tá ficando Ai, então assim parece um slime, mãe Ia ser legal se fosse Acho que se você colocasse o que aí? Colocasse pouco de cola Eu acho que cola não precisava Mas se fosse colocar ativador Eu acho que ia formar um slime Será pessoas? Ó, eu tô mexendo agora E eu tô me sentindo um peso na minha mão Porque é pesado o negócio Mas também é bonito, ó Pois é, é cheiroso É, é cheiro de sabão Lógico Bom, a mãe já tá aqui Ela vai colocar agora, ó Você pega uma concha Que puder e já coloca dentro da caixa Tá? Acho que vai caber tudo aqui É cabeça, araxa? Ó, gente Ainda sobrou Vamos recolocar em outro recipiente E é bom, gente Porque você já tem em casa Não precisa estar saindo pra comprar, né? Nesse tempo de quarentena Fica mais fácil Quando você for lavar a louça For lavar as coisas Já tem dedicado Pra você nem querer sair pra comprar Minha mãe colocou aqui Nesse recipiente aqui, ó O que sobrou E é isso aí Ó, a gente já fez tudo isso Agora vamos torcer aí Pra dar tudo certo Bom, vamos colocar ele Todo Deixa eu desfilar aqui na mesa um pouquinho Deixa eu desfilar aqui um pouco na mesa Depois coloca Lá no Na geladeira E amanhã de manhã Vai ficar pronto Também vai cortar Com certeza E vai agonizar tudo Mas lembrando uma coisa, pessoal É... Se você quiser fazer de manhã Ele fica pronto Acho que agora é meia da noite E deve estar pronto Porque tá de noite, tá? Então É mais fácil Você fazer de manhã Mas como minha mãe Ela fez agora Porque provavelmente Ela não vai usar agora, né? Vai usar pra amanhã e tal Então ela fez hoje à noite Pra amanhã estar pronto Então amanhã de manhã Eu venho gravar de novo Pra vocês, tá bom? E é isso aí Deixa o like Se inscreve E até amanhã E aí, pessoal Bom dia Pra todos vocês É... Eita que caindo Passou muito rápido Não foi? Pra vocês A gente demorou muito Muito, muito E o sabão, né? Ficou pronto Sério Vou mostrar pra vocês Agora Tá aqui E tá muito bonito Então vou virar a câmera Pra vocês verem Olha só aqui Esse sabão Sabão Eu faço sabonete de novo Ó Minha mãe acabou de tirar E ele tá como? Meio mole Mas assim, gente Ela vai pegar E vai ficar cortando E o... Ela tirou isso daqui E o da caixa de leite Tá aqui ainda Ela ainda vai tirar Ó Ela dividiu Olha isso Aí você pode lavar prato Você pode lavar roupa, né? Faz o que você quiser Porque esse sabão É muito bom Tá? Então faça na sua casa Deixe gelando Vou fazer de noite Deixe gelando Vou fazer de manhã Você gela assim E a noite Já vai estar pronta Tá bom? Ó Ficou muito legal Agora a mãe Tá cortando Ó a mãe Isso parece o quê? E o cheiro é de sabão mesmo Lógico Lógico, né? Ó, gente Pode fazer na casa de vocês Se vocês quiserem fazer Com duas barras Pode, né? Pode fazer com o quanto Vocês quiserem, tá bom? Fica muito bom Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreve no canal, tá bom? E é isso aí Ficou muito bom Você pode lavar prato Você pode fazer o que vocês quiserem, tá bom? Bom Mês de maio acabou E o que acontece? Estamos só apenas Com três vídeos na semana Uma terça Uma quinta E um sábado Voltamos E no mês de maio Como se souber Teve dois vídeos, tá bom? Então é isso aí Daí, mês de junho Chegou E a série Do A quarentena Que saiu Gente, saiu dia dois Então corre pra vocês assistirem Tá bom? Que tá aqui no canal Um beijo pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau